Vamos agora para o vendedor de adesivos, o criador dos adesivos da Honda, vendedor e único comediante, humorista de Pernambuco, de Recife. João Vanderlei Filho. Fala, tio Chico. João Vanderlei, falando diretamente da capital pernambucana. Deixa eu lhe dizer, cara, a gente tem que tirar o chapéu para o pessoal da Roia Filho. Pelo menos aqui em Recife, eu fui lá visitar a loja e tinha moto disponível para fazer teste de RAID. Todos os modelos estavam disponíveis para teste de RAID. É isso que tem que acontecer, bicho. Você vai na Honda, não tem uma CG para você sentar. Você vai na Yamaha, eu fui na Yamaha daqui de Recife para ver a Fazer, eles disseram que eu podia andar no pátio. O pátio tinha 20 metros, você botava a primeira, acelerava, tinha que frear. Acabou. Então, assim, eu não sei em outras concessionárias, mas a Roia Filho daqui de Recife me deixou fazer teste de RAID em todas as motos. E olha que interessante, o mesmo dono é o dono da Kawasaki aqui e não tinha uma versus para eu sentar. Então, assim, aproveitando aí todo o seu conhecimento, o que é que falta para essas concessionárias? Deixar uma motinha ali, o cara sentar e dar uma volta no quarteirão. Me ajude, tio Chico. Então, eu não sei dizer se isso é um padrão da Royal Infield, Royal Matriz, ou se é um padrão imposto pela Royal do Brasil. E isso é um ponto muito positivo da Royal. Todos os concessionários têm que ter motos de teste de todos os modelos. Isso é regra. Todos os concessionários Royal Infield do Brasil são assim. Não é só o de Recife. Todos. E aí eu digo, parabenizo, seja a Royal do Brasil, seja a Matriz lá na Índia. Porque independente se é uma decisão da Royal do Brasil que exige a dos seus concessionários que tenha todo o line-up disponível para teste, ou que isso venha imposto pela Índia, mas provavelmente isso é imposto por contrato para cada concessionário que compra as motos. Eu quero deixar claro para vocês, as motos de teste, elas não são dadas pela fábrica, tá? Não existe isso. A fábrica não dá nada, tá? Não existe almoço grátis. Todas as motos de teste são compradas pelos concessionários, ok? Eles compram com um valor mais baixo e uma carência para pagar de seis meses, tá? Mas são compradas pelos concessionários. É um investimento que o concessionário faz. Por isso que muitas dessas motos depois são vendidas como usadas, né? Todas as motos de teste, depois de um tempo, elas são vendidas. Elas são feitas as manutenções e são vendidas como usadas. Então isso é muito positivo da Royal. É um exemplo para todas as outras marcas. Outras marcas fazem isso também. É exemplo da BMW. Por exemplo, a House aqui, meu patrocinador BMW. Também meu patrocinador, né? A Royal Campinas é meu patrocinador. E também a House BMW aqui de Salvador. Tem 1250 GS, tem a 750, tem 850. Disponíveis para fazer teste. Disponível mesmo. Você pega, vai para a rua e assina um documento, vai para a rua e testa. Não precisa ficar rodando num parquinho, nem estacionamento, não. E a Harley daqui de Salvador também tem. Meus queridos da New Bahia, Harley Davidson. Tem também Harley para você rodar. Mas marcas binárias que vendem mais motos, não tem. Você não roda no ACG. É incrível, né? Por quê? Porque essas marcas fazem a gente de trouxa. E a gente continua trouxa comprando. No dia que o brasileiro acordar, acabou isso. Não vai ter mais. Então, nesse ponto, não tem desculpa, gente. Não existe desculpa. Por que a Yamaha e a Honda não fazem o test ride? Porque não querem. Porque os donos de concessionária não querem disponibilizar. E porque a marca não impõe. Sabe por quê? Porque a soberba é tão grande que eles dizem assim. Nossas motos são as mais vendidas. Nossas motos são as mais conhecidas do Brasil. Então, para que o cara vai rodar das nossas motos? Se são as mais conhecidas. Basta ter o selo Honda ou Yamaha. Está garantido. É a melhor. Então, a soberba é tão grande que eles não disponibilizam nenhuma. Nenhuma. Isso tem que acabar. Sabe quando é que isso acaba? Quando acabar a lei Ferrari. Quando acabar a lei Ferrari. E você ter aí uma concessionária tendo multimarcas. Vendendo moto zero. Multimarcas. E aí você vai ver briga de foice entre as marcas. Briga de foice. E aí sim você vai ver as marcas dizendo. Ó. A gente vai oferecer aí. A montadora vai oferecer assim. A gente vai dar um super desconto aí. Para você disponibilizar umas motos de teste aí na sua concessionária. Porque você vende Honda, Yamaha, Kawasaki. Ei, Mestre Splinter. Kawasaki. Vende BMW. Vende Harley. Vende tudo. Então, a gente da marca tal. Da montadora tal. A gente vai estar oferecendo aí. Carência de um ano. E desconto aí para você comprar as motos de teste. Vai ter briga de foice. Enquanto não tem isso. E a Honda e a Marra estão aí em berço esplêndido. Nada vai mudar. Agora, por que a Kawasaki não faz isso? Ah, eu não sei. Não sei se é porque o concessionário não se dispõe. Ou porque a marca também não impõe isso. Eu acho que todas as marcas. Que não tem tanta representatividade em vendas. Deveriam impor isso aos seus concessionários. Para que tivessem exatamente essa possibilidade aí de dar a oportunidade de brilhar o olho do cliente quando montar numa moto. A exemplo aí da Kawasaki. Que aqui também não tem moto de teste. Aqui onde eu moro. E raramente tem. Mas, excelente observação, João. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL